Eu vou dar uma revisada daquilo que... Olha, tem outra aí, grave aqui, né? Então eu vou dar uma revisada da aula passada, certo? Então eu comecei a explicar pra vocês que toda articulação... Então na verdade o que é uma articulação? É quando eu vou unir ossos, tá? Então aqui, nesse exemplo dessa articulação, que é do ombro, eu tenho dois ossos articulados, que é o úmero e a escapa. E aí eu falei o quê? Que pra mim unir esses ossos, eu tinha uma estrutura de tecido mole, né? Que é a cápsula articular, ó. Então tudo isso aqui, ó, fechando, né? Abraçando aqui o joelho, é a cápsula articular, tá? A cápsula articular, então ela vai ter duas membranas. Então eu consigo ver aqui, ó. Essa membrana que eu tô vendo por fora, é a membrana fibrosa. Então ela é formada por tecido fibroso e ela que dá a resistência na união dos ossos aqui, tá? Quando eu pego e observo por dentro, ó. Então agora eu vou observar por dentro. Tá vendo? Esse tecido aqui, ó. Essa membrana aqui, ó. Tá? Essa aqui é a membrana sinovial. Que ela fica por dentro, ó. Tá? E é essa daqui que possibilita o quê? A fabricação do líquido sinovial. Né? Eu falei que ela vai filtrar, né? Ela vai servir como um filtro, né? Então daí eu vou ter o líquido sinovial aqui dentro. Tá? Então eu tinha explicado disso aqui, né? Da membrana fibrosa e da membrana sinovial. É, você deu exemplo da fibrosa só o sujo da cabeça. Não, 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 não. Não é disso? Classificando uma articulação quanto ao tipo de tecido fibroso, é só a sutura. O que eu tô dizendo aqui é que a cápsula articular, ela tem a membrana fibrosa e a membrana sinovial por dentro. Tá? Aí eu expliquei também o quê? Quando eu pego dois ossos, tá? Quando eu pego os ossos... Espera só um minutinho. Então quando eu pego os ossos, ó, eu vou unir os dois ossos. Então aqui eu tenho uma articulação do joelho. O fêmur e a tíbia. Se eu observar, olha a coloração do osso. Só que quando ele se articula com a tíbia, ele muda a coloração. Por quê? O que eu tenho revestindo essa parte do osso, que vai estar na articulação, é uma cartilagem. Que é a cartilagem articular. Nessa peça aqui eu consigo ver, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, mais escuro é o osso. E essa mais branca aqui, ó, é a cartilagem. Então todo o osso numa articulação, então a parte do osso que vai se articular, ela vai ser recoberta pela cartilagem articular. O osso, propriamente dito, ele é o quê? Ele é chamado de superfície articular. Então superfície articular é o osso. Cartilagem articular é o que reveste o osso. Pra mim ter, então, uma articulação completa, além de eu ter a cápsula articular, né, o osso e a cartilagem, eu vou observar que dentro da articulação ele vai ter uma cavidade. Se eu pegar esse joelho aqui, ó, tá vendo que ele é oco lá dentro? Ele tem uma cavidade, ó. Por que essa cavidade? Porque eu tenho que ter o líquido sinovial. Então por isso que eu vou ter essa cavidade. E como que essa cavidade vai ser chamada? Cavidade articular. Professor, vira pra mim, ó, tá bom? Ó. Ah, tá. Cavidade articular, que é o que fica dentro da articulação, tá? Que é o que vai conter o líquido sinovial. Num corte, eu consigo visualizar, ó. Então eu tenho um corte aqui frontal, ó, eu consigo visualizar, ó, o úmero e a parte do osso aqui, músculos, né? E aqui eu consigo ver que ele tem uma cavidade, ó. Tá vendo? Essa cavidade aqui, ó. Então isso aqui é a cavidade articular. Que toda articulação que tem movimento, ela vai ter essa cavidade, tá? Então, consequentemente, é só as articulações sinoviais. Porque as cartilhagíneas e as fibrosas não vão ter essa cavidade aqui, tá? Vejam só. Além de eu ter a cápsula articular unindo os ossos, só a cápsula não dá resistência correta. Então o que que eu faço? Eu vou colocar estruturas, né, de tecido fibroso, que vai auxiliar a cápsula articular. Então ela vai dar mais resistência pra essa articulação. Essas estruturas que eu coloco são chamadas de ligamentos, tá? E aí eu vou ter três tipos de ligamento. O primeiro ligamento que eu vou ter é esse ligamento aqui, ó. Que fica, pegando o joelho, ele vai ficar bem aqui na frente. É o ligamento capsular. Por quê? Se eu começar a dissecar essa peça aqui, pra mim conseguir abrir a cápsula articular, eu tenho que cortar esse ligamento. Então significa que o ligamento capsular, ele tá misturado. Ele tá junto com a cápsula articular. Por isso que ele é o ligamento capsular, tá? Um exemplo de ligamento capsular é esse aqui, ó. O ligamento patelar. Que aqui, ó, eu consigo ver ele, ó. Tá vendo? Que vai ligar a cápsula na tire. Então um exemplo de ligamento capsular é esse, ligamento patelar. Além disso, eu tenho ligamentos extracapsular. O que que são isso? Eu posso tirar toda a cápsula articular. E eu não preciso danificar o ligamento. Então eles só são colocados por fora, tá? Como se fosse uma cinta. Então eu vou ter, nessa articulação do joelho, que é o exemplo, eu vou ter dois ligamentos extracapsulares. Um medial e outro, ó, lateral. Então esses são os ligamentos extracapsulares. O que que é então a definição? São ligamentos colocados por fora da cápsula articular, tá? Exemplo de ligamentos extracapsulares. O ligamento colateral tibial e o ligamento colateral fibular. Que um fica agarrado na tíbia. Na tíbia e o outro fica preso na fibra, tá? Então o colateral tibial e o colateral fibular. E ainda algumas articulações, além desses ligamentos, vai apresentar ligamentos lá dentro, ó. Tá? Eles vão apresentar ligamentos dentro da articulação. No joelho eles são chamados de ligamentos cruzados. O cruzado anterior e o cruzado posterior, tá? Então aqui eu tô olhando na frente, flexionando o joelho. E aqui eu olho atrás, ó. Tá? Então o que que é um ligamento intracapsular? É um ligamento que fica dentro da articulação. Então eles vão unir os ossos por dentro, tá? Então são esses três tipos de ligamentos que existem. O capsular, o extracapsular e o intracapsular. Tá? Dá um stop aí pra gente.